Lá vou eu de novo Brasileiro, brasileiro nato Se eu não morro eu mato essa desnutrição Minha teimosia brava de guerreiro É quem me faz o primeiro dessa procissão Fecha a porta, abre a porta Abre de César Fecha a porta, abre a porta Eu disse, abre de César E vamos nós de novo Vamos na gangorra No meio da zorra Desse, desse vai e vem É tudo mentira Quem vai nessa pira Atrás do tesouro Do ali bem bem É que lá vou eu de novo Brasileiro nato Se eu não morro eu mato essa desnutrição A minha teimosia brava de guerreiro É quem me faz o primeiro dessa procissão Fecha a porta, abre a porta Abre de César Fecha a porta, abre de César Fecha a porta, abre a porta Eu disse, abre de César Abre a porta Eu disse, abre de César Onde está ele? É a porta Ela recebeu Ele disse, abre de César